Passa a chamar o item 22, de forma que foi acatado um pedido de preferência, uma vez que tem pedido de sustentação oral. É o processo 48.500.6100.2013.68. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará em face do AI-13 de 2012, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento do prazo de envio de informações pertinentes ao processo de reajuste tarifário. Diretor relator, doutor André Teptoni. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Coelci, quanto ao autofração número 13, lavado pela nossa conveniada no Estado do Ceará, que é a Agência Arce, que aplicou multa de R$ 2.099.000,00 aproximadamente, pelo descumprimento pela Coelci, do prazo de envio de informações pertinentes ao processo de reajuste tarifário de 2008. As não conformidades apontadas pela Arce decorrem do atraso N1 na solicitação de reajuste tarifas, N2 no envio de informações necessárias ao cálculo do déficit da execução do Programa Luz para Todos e a N3 no encaminhamento de dados para o cálculo da receita de fornecimento, suprimento e uso. A tabela 1 apresenta o resumo das penalidades aplicadas. Então nós discretizamos as três não conformidades, o valor de cada um está apresentado em tela. Em 26 de dezembro de 2012, a Coelci interpôs recurso administrativo e requereu reconsideração das multas. Sustentou inexistir motivação para as penalidades e solicitou a invalidação do processo punitivo. Em juízo de reconsideração, a Arce manteve a penalidade, encaminhando o processo à diretoria da ANEL para a deliberação em instância superior. Em 11 de novembro de 2013, o processo foi restribuído a esta relatoria, tendo em vista o término do mandato do diretor Edivaldo Santana. Essa data aqui deve estar errada, o Edivaldo ficou aqui até dezembro de 2013. Vamos ajustar. Mediante o memorando número 9, de 9 de janeiro de 2014, a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade opinou pela exclusão das penalidades pertinentes à não conformidade N1 e N3. E a Procuradoria da Geralda ANEL também foi instada a se manifestar e o fez pelo parecer 213 e recomendou o provimento parcial do recurso, tão somente para cancelar a não conformidade N3, mantendo-se a N1 e a N2, sem prejuízo de possível revisão nos parâmetros para a dosimetria aplicada. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. José Alvos de Melo Franco, representante da Coelho. Bom, boa tarde a todos. O nosso tema aqui é um processo, como a gente pode ver... Pode passar o Edivaldo, por favor. Como a gente pode ver, é um processo de 2008, que recebemos um auto de infração em 2012, quatro anos depois, e o recurso foi feito lá em 2012 e está chegando aqui em 2014, praticamente quase seis anos depois do fato. Então, voltando lá em 2008, vamos ver o que aconteceu. Em 2007, segundo o ciclo de revisão tarifária da Coelho, ficou provisório, por conta de não ter aprovado a metodologia. Chegou em 2008, a revisão tarifária continuou provisória, teve alguns ajustes, mas não foi concluída. Continuou provisório com a atualização de alguns valores e, obviamente, o reajuste tarifário anual, realizado com base nos valores da revisão tarifária, também provisória em 2008. O que só foi concluído, esse processo todo, em 2009, quando foi concluída a revisão tarifária de 2007 e o reajuste de 2008. Então, em questões de prazos aí, estávamos num momento em que havia uma série de indefinições com relação, inclusive, à revisão tarifária do ano anterior. Pode passar. Vamos ver como se deu, o que aconteceu lá em 2008. Ainda não tínhamos aprovado ProRet, então não tínhamos ainda, tínhamos um ritual, mas não tínhamos um ritual como temos hoje, muito bem definido, muito bem organizado, com reuniões pré-agendadas e tal. Em 21 de fevereiro de 2008, a SRE realizou a reunião com a Coelze, solicitando que a Coelze encaminhasse os dados preliminares do reajuste, dia 13 de março. No dia 10 de março, venceu o prazo regulatório de envio dos dados do PT, que foram enviados no dia 12 de março, dois dias depois. Chama a atenção que era a primeira vez que se enviava dados em relação ao PT. Foi a primeira empresa a enviar os dados, ainda havia uma discussão da forma, ainda havia uma discussão com a Eletrobras da forma de fiscalização, resultado da fiscalização, e houve um atraso de dois dias. 13 de março, a SRE disponibilizou as novas tarifas provisórias da revisão de 2007. Prazo acordado com a SRE para envio dos dados preliminares do reajuste. Então nós recebemos os dados preliminares da revisão no dia em que estava acordado a gente enviar os dados do reajuste, que eram dependentes de alguns dados da revisão. Mas no dia 14, a 1h36 da manhã, a Coraça enviou os dados do reajuste do GTF. Entendemos que aí atendemos, embora tenha sido calculada uma multa, que até a Procuradoria entendeu que não era razoável, por um atraso de 1h36. E dia 24 de março, prazo de envio do reajuste, nós enviamos no dia 28, completando os dados que enviamos no dia 14. No dia 14 foi enviado o GTF, com todos os dados de receita, os dados de contratos. Já estavam aqui na agência, a SRE já tinha todos os dados para fazer o reajuste da COELS. O que nós mandamos no dia 14 foi a formalização, inclusive com o pedido de se colocar qual era o pleito do percentual do reajuste. Uma coisa que nós até hoje entendemos que não é muito adequada. Toda vez que a gente faz isso, colocamos, sai aquela confusão. Se o reajuste que a agência define é maior do que o pleito, aí sai a imprensa, como aconteceu agora, falando que a agência está dando o reajuste quando nós sabemos que esses dados aí são dados só provisórios, tem uma série de coisas que são atualizadas na data do reajuste, que é 14 de abril. Lá dia 17, 22 de abril. De 17 de abril, o anel, então, aprovou o resultado da revisão provisória de 2007 e o reajuste de 2008. Bom, o nosso entendimento pode passar. é que ao longo de todo o processo de 2008, nós estávamos recalculando em caráter provisório a revisão de 2007. O PLPT estava sendo incluído pela primeira vez no reajuste tarifário de uma concessionária. O processo de reajuste, na prática, consiste em uma troca interativa de informações, principalmente dos componentes financeiros de CVA, que tem todo um mecanismo que é feito a posterior, até depois da fiscalização. Os dados de receita eram fornecidos pelo GTF, os dados de compras eram plenamente disponíveis na ANEL. Se tivesse qualquer atraso, a ausência de homologação de resultados lá do reajuste, reconhecimento do déficit do PLPT, prejudicaria a distribuidora, não o consumidor. O reajuste de 2008, na verdade, foi homologado no parâmetro regulamentar, sem nenhum problema, e, na verdade, ele só ficou definitivo em 2009, não ocasionando nenhum problema para ninguém, nem para os consumidores, nem para a concessionária. E depois disso, quando saiu o ProRet, nunca, nem antes, nem depois, se teve nenhum atraso de envio de informações por culpa da concessionária. Então, entendemos essa multa, o negócio assim, foi um pego de surpresa. Quatro anos depois, recebeu uma notificação de uma multa de um processo de reajuste tarifário, misturado com uma revisão que tinha sido para eliminar, e com atraso de dias, que não trouxe prejuízo a ninguém, e teve uma multa de dois milhões de reais. Então, o nosso pedido aqui é que a diretoria analise essa questão, nosso pedido principal era cancelamento desse processo punitivo, mas, se não for possível, que pelo menos transforme isso em uma advertência, porque, senão, é uma multa que a gente não vê relação de causa. É só isso. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso em face de um alto de infração da Arce. A procuradoria examinou esse alto de infração por meio do parecer 231 de 2014. Em relação à não conformidade em nenhum, a procuradoria entendeu que está caracterizado e tipificado no artigo 6º inciso 7º, portanto, a procuradoria nesse caso opinou pela manutenção, porque entendeu que o e-mail enviado no dia 14 do 8º não era caracterização da solicitação do reajuste tarifário. Entendeu que não estava no formato adequado, portanto, não atendendo à disposição da resolução 270. Então, entendeu que o caso era de enquadramento dessa não conformidade. em relação à não conformidade N2, de não ter enviado as informações necessárias para o cálculo do déficit do programa Luz para Todos. A concessionária apontou aqui um vício de ilegalidade, porque foi informado equivocadamente o número da resolução violada e também bis em idem em relação à não conformidade N1. Procuradoria à luz de precedentes anteriores, entende que a empresa se defende dos fatos e não do dispositivo legal apontado, então, isso não é razão de nulidade, nem entendeu também ocorrido aquilo em idem, porque N1 diz respeito à solicitação do reajuste tarifário, enquanto que a não conformidade N2 são informações do cálculo do déficit do programa Luz para Todos. Em relação à não conformidade N3, a procuradoria entendeu mesmo que seria o caso de cancelamento da N3, porque a SRE estabeleceu um prazo para a entrega das informações 14 de março de 2008, que não tinha aderência com o prazo da resolução normativa, que seria, no caso aqui, 24 de março de 2008. A gente entende que a superintendência não tem possibilidade de atribuir um prazo mais curto do que o estabelecido no normativo, portanto, opinou nesse caso pelo cancelamento da não conformidade N3. Então, como um todo, a procuradoria opina pelo conhecimento do recurso e parcial provimento para cancelar a não conformidade N3, sem embargo de eventualmente a diretoria examinar a conformação da atitude com a situação que se deseja coibir e corrigir essa eventual imputação por meio de uma dosimetria que a gente dê mais adequada para o caso concreto. Presentes os pressupostos de admissibilidade conhece do recurso para o tempestivo inicialmente destaca-se que a procuradoria demonstrou inexistir os vícios processuais sustentados nas preliminares das razões refusais quanto ao mérito a fiscalização do serviço de eletricidade e a procuradoria convergem na recomendação de cancelamento N3 assim deve-se anulá-la por não se caracterizar o atraso no envio das informações mesmo que conste em ata de reunião da ANEL a pretensão de antecipação da entrega das informações necessárias ao cálculo das tarifas existia previsão contratual para que os dados fossem entregues em prazo maior assim além disso por questão de segurança jurídica e respeito normativo a SRE não poderia unilateralmente assinalar prazo mais curto do que o estabelecido nos diplomas normativos e contratuais conforme demonstrado e abordado pela procuradoria no que tange a N1 que trata da data do protocolo da solicitação de reajuste a fiscalização concordou com a concessionária e recomendou o cancelamento desta não conformidade ao contrário do entendimento da procuradoria em sua defesa a recorrente alegou que enviar os dados no prazo solicitado e que a informação do índice de reajuste tarifário e RT se configuraria como complementar por não constar da listagem da resolução 270 de 98 segundo a procuradoria o normativo sugere que o pleito de reajuste tarifário anual em si ocorreu tempestivamente em posição diversa a fiscalização entendeu ser o dispositivo omisso quanto a informação do percentual de reajuste requerido concorda-se com a procuradoria já que a COEL se deveria protocolar seu pleito tarifário na anel tempestivamente mas a SRE teve que solicitá-lo em complemento aos dados fornecidos o que configura a conduta prevista no inciso 7 do artigo 6 da resolução 63 os parâmetros de dosimetria entretanto devem ser revistos no aspecto da gravidade da infração o dano e daí a vantagem oferida a manifestação do memorando número 9 de 2014 demonstra excessos aplicados pela ASSE no que toca N2 a infração distingue-se da N1 sem redundância a conduta que caracterizou se referencia ao fato gerador da outra não conformidade por isso acata-se a recomendação da procuradoria sem prejuízo da revisão também de dosimetria e para ambas a agência estadual aplicou a dosimetria da tabela 2 onde a gente apresenta o cálculo desses valores e segundo a lei do processo administrativo do âmbito federal os processos punitivos poderão ser revistos a qualquer tempo a pedido ou de ofício quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar inadequação da sanção aplicada destaca-se que o objeto da fiscalização foram prazos pertinentes ao processo de reajuste de 2008 sugerindo que os efeitos da multa não produzirão todos os resultados desejados pois já transcorreram seis anos desde a ocorrência dos fatos objeto da atuação a própria análise da fiscalização da ANEL corrobou valorada pelo exame jurídico conclui que a gravidade considerada foi excessiva assim essa relatoria entende que esse item de dosimetria deve ser reduzido de 4,5 para 0,45 assim como o peso do histórico das atuações de 2% para 0,2% como resultado da revisão da dosimetria a multa passará para 208 mil reais conforme tabela 2 fundado nesse exame nas considerações efetuadas no processo 48500-006100-2013-68 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela COEL sem fácil do autoinflação número 13 lavrado pela nossa parceira no estado do Ceará a ASSE e no mérito dá-lhe parcial provimento cancelando a não conformidade N3 e reduzindo a multa da N1 e da N2 para 208 mil 946 reais e 80 centavos valor que deve ser recolhido conforme legislação vigente eu voto em discussão em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator o próprio deputado decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela COEL em face do autoinflação 3 2012 lavrado pela ARCE e no mérito dá-lhe parcial provimento cancelando a não conformidade N3 reduzindo a multa das N1 e N2 para 208 mil 946 reais a serem recolhidos conforme a legislação vigente a serem recolhidos interp説明